Olá, a nossa edição de hoje do Jogo de Ideias é com um dos mais polêmicos pesquisadores, de jornalistas e críticos da cultura brasileira, principalmente da música popular do Brasil, José Ramos Chinhorão. 50 anos de jornalismo, sendo que os últimos 20 ele abandonou um pouco para principalmente escrever livro e realizar um trabalho de pesquisa muito grande, pesquisa na área da cultura brasileira e um pouco também na área da cultura de Portugal. Ele escreveu livros como A Imprensa Carnavalesca no Brasil, História Social da Música Popular Brasileira Os Romances em Folhetim, entre outros. Aqui com a gente hoje, muito especialmente, o músico e nosso companheiro no Itaú Cultural, o gerente do Núcleo de Música, o Edson Natale, que abre esse jogo hoje. Bom, eu hoje tive a oportunidade de estar lá no Instituto Moreira Salles, conhecendo o histórico e famoso Acervo do Chinhorão. Então, eu gostaria de abrir aqui a minha participação. Existem histórias que você, no seu apartamento, ele era tomado por livros, não tinha geladeira, só tinha livros e discos. E quando você fez essa parceria com o Instituto Moreira Salles e você viu esse Acervo saindo da sua casa, como é que foi a sua relação com esses amigos de tanto tempo com os quais você conviveu? Realmente, você cria um envolvimento até emocional com coisas que, afinal de contas, são papéis. Papéis são discos, partituras, fotografias e tal. Mas como aquilo te custa um trabalho de anos e anos de reunindo, você acaba tendo um vínculo com aquelas coisas. E eu confesso que, quando saiu o último caminhão, que foram várias viagens de caminhão, eu fiquei olhando da janela. E saiu, quando o caminhão dobrou da rua Eduardo Prado e foi na direção da Angélica, se virou a esquina, eu da janela olhei e pensei assim, lá vai a minha vida em cima daquele caminhão. Então, por esse lado, tem esse lado melancólico da perda de alguma coisa e tal. Hoje, por exemplo, tem ali o Zé Luiz, que faz a coordenação das coisas. Tem uma senhora, Maria Inês, que faz a catalogação de livros e de partituras. No Rio de Janeiro, estão digitalizando as 4 mil fotografias e tal. Como é que eu poderia fazer isso sozinho, sem recursos, com tudo empilhado? Em 31 metros quadrados, eu consegui acumular um material que você viu lá, que está faltando espaço em 200 metros quadrados. Voltando um pouco para a pesquisa, eu fiquei, confesso que, impressionado com o que vi. E eu estava conversando até com você aí, sobre a sua metodologia de pesquisador. Eu não sou pesquisador, mas eu consegui enxergar ali que você desenvolveu um conceito de pesquisa. Então, por exemplo, tem uma prateleira lá cheia de livros encadenados com partituras de famílias... Que tinham piano. Que tinham piano e que, através dessas partituras, você consegue enxergar qual era o gosto musical daquela família e, no conjunto delas, qual era o gosto musical urbano de determinadas regiões. O que te levou, por exemplo, a chegar a essa conclusão? Eu vou procurar, incansavelmente, partituras de famílias encadernadas para saber... Pois é. Exatamente porque você aprende o fazer fazendo. Foi o fato de eu ir percebendo que senhoras que tinham piano na década de 1910, 1920, que eram senhoras de uma classe média alta... Então, eu verifiquei o seguinte. As senhoras que tinham piano, as músicas que elas gostavam, naturalmente, comprando partituras na loja de música durante 15, 20 anos, formavam um bolo assim de partituras. Então, o que elas faziam? Elas mandavam encadernar, botavam suas iniciais impressas em dourado, na capa e tal. E aí, quando eu comecei a... Eu recebia, às vezes, partituras avulsas, outras vezes, vinham aquela partitura encadernada daquela senhora. Mas, um dia, vinha uma outra família que me dava dois volumes também. E eu comecei a perceber, aí sim, é que eu me dei conta disso. Eu digo, eu nunca vou desfazer esses volumes, porque se aquela senhora, durante 15, 20 anos, tocou no piano dela aquelas músicas, é porque se ela era da década de 1910, o gosto das pessoas da classe média alta daquela época era aquele que lá estava. E aquilo com uma amostragem, hoje, se revelam documentos importantíssimos, né? Porque cada volume daquele, se você considera que o mais antigo que eu tenho é do início do século XX, pegando partituras do século XIX ainda, até o do período em que já se tocava sambinha no piano. O Natalio falou que, olhando fisicamente o seu acervo, o Instituto Moreira Salles, dá para perceber que você tem lento, que você tem esse modo de trabalhar. Mas eu gostaria de ler um prefácio à terceira edição do Música Popular, um tema em debate, um livro lançado em 67. 66, que foi o meu primeiro livro. 66, seu primeiro livro. E que você disse, é o da terceira edição, agora de 98, 98, 96. No final você disse, com a contrariedade da inteligência ligada aos postulados estéticos da época, sendo expressa não através de argumentos, mas de xingamentos ao autor, suas interpretações do autor socioculturais vieram a cair no esquecimento, desde a segunda edição do livro, às vésperas de 1970. É o período do ostracismo que depois nós vamos até tratar. Como compensadora resposta do autor, porém, suas conclusões aparecem agora nessa terceira edição de Música Popular, um tema em debate, às vésperas do século XXI. Isso que me interessa. Sancionadas pela história dos fatos recentes da cultura de massas no Brasil, o que consagra de maneira definitiva a vitória de seu modelo de estudo pioneiro. Tirando o fato de quem escreveu sobre a vitória, é o próprio. Eu queria saber, afinal de contas, que modelo de estudo da cultura e da música brasileira, principalmente, você que desafiou a Bossa Nova e logo depois a Tupicalha, que modelo de estudo é esse que provocou seu ostracismo e que provocou uma série de xingamentos contra você? Qual era o meu método para interpretar? Porque uma coisa é você reunir a documentação. É a mesma coisa que você baixar na internet, uma pessoa vai fazer um trabalho de escola, aí ele baixa na internet as informações sobre aquele assunto. Cai tanta coisa na frente dele que depois ele fica com um problema. E agora, é tanta informação que como é que ele vai fazer o trabalho dele? O que é que naquela informação é importante ou não é importante? Então, é como uma pessoa que come demais e depois não consegue digerir. Então, para evitar que isso acontecesse comigo, eu precisava de um método. O meu método foi, para bem dizer, inventado por um senhor de barbas no século XIX, chamado Carlos, Carlos Marques. É o seu carro. Que é o materialismo histórico que foi, depois, desenvolvido com a ajuda do Engel, se transformou em materialismo histórico e dialético. Isto é, a realidade observada em uma sociedade de classes, a cultura é uma cultura de classes. Então, vamos ver os fenômenos culturais conforme a área de quem produz e quem consome. Você está dizendo, então, que a interpretação marxista que você adotou é que se colocou no ostracismo. E que nem foi isso, nem foi isso. E que gerou até um xingamento. É porque a virada dos anos 60, com o avanço da tecnologia na área do som, fez com que tudo que fosse produzido pela indústria cultural passou a ser ditado pela matriz dos avanços da indústria cultural. Onde é que se dão os avanços na área da tecnologia da indústria cultural? Nos Estados Unidos. É claro que se o americano tem, ele cria um som mais aperfeiçoado através da amplificação elétrica, depois você tem a amplificação do long play, a qualidade do som é melhor. Então, ele põe as suas fábricas, vem produzir disco no Brasil e ele não vai gastar dinheiro com uma tecnologia para ficar aqui gravando música brasileira. Ele grava a música dele. Não é verdade? Porque, inclusive, um disco de um conjunto americano é pago no mercado interno americano. O custo de estúdio, direito autoral, os músicos, tudo lá. Quando ele manda isso para o Brasil, já está pago. O que vender no Brasil é lucro. Entendeu? Bom, a indústria cultural, a partir da década de 60, ela ganhou uma força tão grande. A música americana entra na era do rock de uma forma tão assambarcadora no Brasil que ela mata as formas brasileiras de fazer música. Por exemplo, o Brasil tinha uma música natalina. Era uma música que o compositor fazia para vender no Natal. Entendeu? Tinha a música de São João. Acabou quando? Fim da década de 50, acabou. A grande indústria não está interessada nessas peculiaridades regionais de respeito a problemas religiosos ou de tradição de Natal, a tradição de São João. Ela não interessa. Ela quer uma coisa que toque o ano todo. Ela quer vender o ano todo. Não interessa, por exemplo, você pode dizer assim, não, mas a Vitor, ou a Odeon, era uma empresa estrangeira no Brasil e ganhava dinheiro com música de carnaval. Sim. Mas, para a música de carnaval, para você aprender a letra e a música de carnaval e cantar no baile de carnaval em fevereiro, ela tinha que começar a tocar no rádio desde dezembro. E se a música de carnaval começava a aparecer no rádio de dezembro, janeiro, para em fevereiro, todo mundo saber a música já decorada e cantar no carnaval, eram três meses que eles perdiam de mercado. E agora eu vou contar um detalhe interessante para você de uma coisa que aconteceu. Eu escrevi no Jornal do Brasil, porque eu tinha uma coluna de música popular no Jornal do Brasil, já morando em São Paulo, a partir de 1975, eu mandava a coluna para o Rio. E eu mandei uma coluna dizendo isso que eu estou falando para vocês, dizendo quem matou a música de carnaval foram as músicas nacionais. Você sabe o que aconteceu? O chefe de reportagem do Jornal do Brasil mandou um repórter fazer a enquete nas ruas e ouviu gente nas gravadoras, na Sociedade de Direitos Autorais. E como eles ficaram achando que aquele meu artigo pegava mal porque as gravadoras eram anunciantes do jornal, então eles queriam ver se descobriam uma outra tese que não fosse essa. As multinacionais mataram a música de carnaval, a música de São João e a música de Natal. E realmente, eu ouvi músicos, alguns diziam assim, não, o Tiorão não tem razão, não, é porque realmente a música estrangeira tem mais qualidade, o som é melhor. Mas eles aí foram entrevistar o Nassara. E o Nassara, que foi um tradicional compositor de música de carnaval, o maior caricaturista do Brasil, que também era desenhista, o Nassara disse, não, o Tiorão tem toda a razão, foi o único. Quem matou mesmo foi. Você pega qualquer jovem que gosta de música americana agora, ou seja, rap. O jeito geralmente do rap é um cara, coitado, de periferia. E saiu da escola no terceiro ano primário. Ele gosta, sinceramente, ele canta em português imitando até o jeito. Boa, 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 que é o som que tem na língua inglesa. Pergunta se ele gosta do conjunto lá. Ele sabe os conjuntos todos de cor. Só que você bota o disco para ele e diz assim, mas o que é que ele está falando aí? O rapper americano. Ele não sabe que ele não sabe inglês. Quer dizer, a ideologia, ela se filtra de tal maneira nas pessoas que ela consegue esse prodígio de você gostar do que não entende. Nós já temos uma pergunta. Olá, tudo bem?